Mourinos, é a vez de vocês, agora aqui com o tarô. Cigano. Carta do coração que você adora, né? Essa carta me lembra muita alegria. É, e ela é a carta da alegria, né? Que bom. Ela é a carta que fala justamente dos sentimentos que a gente guarda no nosso coração, já que o coração é a bússola da alma, é por onde a gente deve ouvir qual o melhor caminho a seguir, esta é uma semana importante pra isso, tá? Então o taurino vai ter que buscar ouvir o seu coração. Somente através desse direcionamento pessoal, desse direcionamento interno, é que você vai encontrar respostas positivas e produtivas pra sua vida. Ao mesmo tempo em que essa carta fala cuidado, taurino, pra não ficar alimentando aí o seu coração com sentimentos negativos. Como a Rê mesmo diz, essa é uma carta que lembra muito a alegria, a gratidão, a felicidade, o êxito. Então eu acho que preencher o coração com coisas boas é o melhor caminho. Tá bom. Tá bom? Ótimo. Tá bom. Tchau. 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 Tchau, tchau.